Bebês, tudo bom com vocês? Seguindo com essa série de vídeos de maquiagens favoritas, essa se eu não me engano é a parte 4 que eu vou falar de produtos labiais. Tô nessa sequência aqui de vídeos pra ajudar vocês nas melhores escolhas na Black Friday e para a posteridade, claro. Hoje, gente, o vídeo também não vai ser básico, tá? Porque eu amo produto de lábios, eu sou completamente apaixonada, então tem produtos de lábios para todos os tipos, para todos os gostos, tá? Eu vou começar favoritando lápis de boca, que eu acho que lápis de boca é, assim, eu gosto muito de fazer um contorninho assim, pra fora de leve, eu sou adepta, né? Tem gente que não é, mas eu sou. Gosto também quando eu vou usar um batom vermelho pra me dar mais precisão. E aí, os meus lápis, assim, favoritos são, primeiramente, esses aqui da Too Faced estão muito bons. Eles são da linha Lady Bold. Por que que eu gosto tanto deles? Porque eles são a prova d'água. Então, eles duram muito. Esse nude aqui, ele é belíssimo, ele é o Limitless Life, é um nude, assim, tá vendo? Um pouquinho pro quentinho, ele fica muito bonito, ó, vou fazer um swatch dele aqui pra vocês, ó. Tá vendo? É um nude, assim, bem coringuinha, dá com tudo. Ele é retrátil, tá? Você aperta a bundinha dele aqui, aí sai o produto. O meu tá bem usado, inclusive, deve tá, assim, bem no final. Tem um vermelho, o vermelhão dessa linha aqui, que é o Lady Bold mesmo, ó, o vermelho. Eles são bem macios, tá, gente? E eles grudam na boca de um jeito que realmente dura bastante. Esse aqui da Too Faced é o lápis que eu mais uso, inclusive, pela cor. Que a cor dele é um nude, tá vendo? Que não é nem muito claro, nem muito escuro. É, tem um nudezinho aqui mais escurinho, que é esse aqui da Hair Beauty. E eu tô mostrando pra que vocês também possam conhecer, esse aqui também é retrátil, tá? É a maciez dos lápis da Hair Beauty, tá? É esse aqui, eu tô vendo. Ele é um tomzinho mais queimadinho, essa cor, mas tem várias cores lindas. Porque os lápis dela acompanham as cores dos batons. Então, os lápis são macios, pigmentados, fáceis de aplicar, mas não duram tanto, por exemplo, como esses da Too Faced. Se você quer duração, esses da Too Faced são a melhor indicação. E aí, esse lápis aqui da Kylie Jenner, eu tô viciada nele, porque ele é um marronzinho mais frio, ó, do que esse aqui da Too Faced, que é mais quente, tá vendo? É um marronzinho mais frio, ele é maravilhoso pra fazer aquela boca, sabe, que tá usando agora, que é um pouquinho mais escura do que a cor do seu lábio. Os lápis da Kylie Jenner, a mulher sabe fazer lápis também, gente, viu? Porque, olha, eles são bem macios também, bem pigmentados, sabe? Se você quiser, pode passar na boca toda, tipo um batom, porque espalha com muita facilidade. Assim, são sem defeitos. Assim, aliás, o único defeito é o preço, né? Porque todos, assim, são lápis importados, mas que são maravilhosos. Tem lápis nacional que eu acho muito bom aqui também, que é o lápis da Marissade, com a Oceane. Eu tenho todas as cores, acho que menos o vermelho, mas são lápis, assim, mais acessíveis e muito bons. As cores também são ótimas. E agora eu vou favoritar esse produto, que ele é meio gloss, ele é meio balm, é um produto tão diferente. Ele é maravilhoso, esse produto aqui, da Givenchy, tá? É da linha Rose Perfecto, né? Ele é super lindo, né? Ele é todo marmorizadozinho, né? Ele é um balme, mas com essa textura gloss. E ele reage ao pH da pele, né? Ele parece transparente, mas quando a gente aplica na boca, tá vendo? Ele fica com um fundo bem rosinha. Essa é a cor 1, é a cor mais clarinha, mas tem a cor 8, se eu não me engano. Ele é preto, mas quando reage aos lábios, ele fica meio rosa, meio ameixa, assim. É uma cor muito bonita. Amo esse produto aqui, achei diferente, o cheirinho é gostoso, acho que vale a pena testar. E aí, ainda nessa vibe de hidratação, eu gosto muito dessa máscara Lip Mask, né? Da Nars, essa aqui é a Orgasm. Gente, isso aqui é maravilhoso pros lábios. Regenera muito a boca. A boca estando até descascando. Nossa, melhora muito com esse produto aqui. Mas eu devo dizer que a Balmy Mask, né? Da Bruna Tavares, gente, não perde em absolutamente nada pra esse produto da Nars. Também é muito bom. E é um precinho, assim, infinitamente menor, né? Mas o da Nars é todo um luxinho, né? Da embalagem, né? Que é maravilhosa. Ainda nessa vibe de Balmy, um que eu gostei muito, tô tentando achar aqui, é esse aqui da Guerlain. Além da embalagem, imponentíssima, tá vendo, gente? O que é essa embalagem? Sério. Olha os detalhes. Tem uma abelhinha aqui. Nossa, é a perfeição. Ele é o tom lavander, né? Ele é roxo, né? Mas aí, quando você aplica, ele fica um tonzinho, tá vendo? Mais rosadinho. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Nessa vibe, bem hidratante. Eu nunca testei o Lip Glow da Dior, mas esse da Guerlain é sensacional, viu? Um outro que eu gosto bastante também é o da Lancome, né? Esse da linha Mademoiselle Balmy. É uma linha mais antiguinha. Mas, gente, questão de hidratação dos lábios. É maravilhoso. Cheirinho sensacional. Ele é meio mentolado, sabe? É bem gostosinho, sabe? É um ardidinho gostosinho na boca. Esse aqui da MAC, da linha Glow Play. Que, gente, questão de hidratação. Esse aqui é top também, tá? Eu tenho algumas cores desse do Glow Play. A boca fica, assim, bem lustrosa, sabe? Bem gostosinha. Ele fica com aquela sensação de hidratação por horas e horas e horas e horas. É um dos melhores, esse aqui do Glow Play. Assim, a MAC arrasou realmente nesse produto. Acho que de bomba é isso. O que eu uso no dia a dia, sem cor, sabe? Aliás, tem até uma corzinha, mas é muito mínima. É o da Care Beauty. Nossa, o meu tá detonado. Eu... Até o final do vídeo, eu acho que ele tá aqui perdido pela penteadeira. Mas, agora, vamos lá. De batons e bala. Eu não sei nem como dividir esse vídeo, assim. Eu vou mostrar os que eu acho, assim, mais hino, sabe? Vou começar falando dos batons da Hair Beauty. Gente, que eu me apaixonei tanto que eu comprei três cores, né? E, assim, eu queria mais. Porque eu acho que as cores, as tonalidades que ela escolheu estão simplesmente um fenômeno. Eu gosto muito dessa daqui, a Humble, que é um tom que eu comparei com o Pillow Talk, lá no meu Instagram. Eu tenho a cor Worthy, que é um nudezinho um pouco mais frio. Ó, que é muito bonito, muito neutro. E tem essa cor aqui, que é a mesma cor do lápis, que é a cor Bold, que eu achei uma cor, assim, fora do óbvio. Maravilhosa. Tá vendo? É um tomzinho de carne, sabe? Mais queimado. Fica lindo. É o tom que a Selena usou na campanha desses batons. São maravilhosos. A embalagem eu achei muito bonita. Eu achei, assim, é um mate muito confortável. É aquele mate que dá uma deslizadinha nos lábios. As cores, assim, tem uma certa duração. E os nudes, assim, são belíssimos. Uma outra marca que tem nudes belíssimos é a Rose Ink. Todo mundo pensa que é meio parecido, mas não é não. É só a cor que é off-white mesmo. Eu tenho essa cor aqui, a Enigmatic. São batons. Os da Rose Ink, eles são levemente mais cremosos. Tá vendo? Ó, esse aqui é o Enigmatic, que ele é mais rosado do que o Bold. E agora, falando em luxo, assim, os mates que são completamente luxuosos, são os mates de Carolina Herrera. Pra quem não conhece os batons de Carolina Herrera, eles são, na verdade, tipo joias, né? Eles viram, tipo, uns chaveiros, assim. Você pode pendurar na bolsa, pode pendurar na sua roupa, enfim. São batons que são customizáveis, né? Você compra primeiro o refil, ele vem um refilzinho. Aí você compra a capinha, que na verdade é o que você precisa, né? Aí a capinha tem várias estampas diferentes. E aí depois você compra esses penduricalhos, né? Que são completamente extras, né? Aí tem tessos coloridos, tem charmes, tem iniciais. Você vai floreando o batom como você quiser. Mas eu tô aqui pra falar da textura desse batom aqui, que é muito veludo. Falando em batom veludo, olha, dá pra ver, tá vendo? É na bala dele o quanto que ele é veludo. Esses aqui são da coleção Nude Couture, né? Eu tenho o 741 e o 740. Esse aqui é o mais quentinho, ó. Se eu não me engano, é o Nude Supreme, que é o 741. Eu vou deixar os números e nomes aqui embaixo, tá? Na descrição. Esse Nudezinho aqui é mais frio, mas ele é lindíssimo, tá? Ele é um pouco mais frio do que o Humble ainda da Hair Beauty. Mas assim, aquela textura veludo, o cheiro é gostoso. Assim, é toda uma sensação de luxo que esse batom proporciona. Eu acho que eu falei aqui, assim, dos batons mates favoritos. Faltando o da Dior, que além de ser mate, de ser veludo, de ter uma cor linda, ele ainda dura pra sempre. É o batom que ficou conhecido no meu Instagram como Batom à Prova de Milho. Porque eu fiz um vídeo totalmente irreverente, eu em casa comendo milho. E, gente, o batom ficou intacto, intacto. Esse aqui é a linha Transfer Proof, né? Que é uma linha que tem vários nudes, tem vermelho também. Gente, já estão esgotadíssimos, assim. Porque sucesso, pelo menos no site da Ceforrinha. Esse aqui é na cor 505 Sensual. Ó, e ele aplica, assim, bem veludinho, bem cremosinho, mas depois ele dá uma secada, tipo um batom líquido, assim. E, nossa, ele dura muito. Mas fica um, entre aspas, batom líquido confortável, sabe? Gente, é linda. A case desse batom é muito linda também. Olha isso aqui, gente. É chique, sabe? É fosco, igual o batom, né? É toda uma experiência de óleo isso aqui. Assim, dos favoritos da vida inteira, inclusive. Vai ter chuva de nudes aqui, né? Porque eu agora sou uma pessoa nude. Eu já fui muito gótica. Já foi muito de usar vermelho. Mas depois que eu fiz a análise cromática, né? Que eu descobri que a minha cartela é o tono suave. Eu parti pros batons nudes. Porque é o que realmente fica mais bonito em mim. Eu vou favoritar esse aqui da Anastasia. É que eu quase não vejo ninguém falar desses batons. Mas, gente, esses batons são fantásticos. Primeiro que a case rose gold é uma graça, né? E, nossa, tem uns nudes, assim, muito bonitos. Esse aqui é o Peach Amber. E é o batom que eu tô usando hoje, tá vendo? Ele é mais cremosinho nos lábios, ó. Ele tem um conforto, assim, que é uma delícia de usar. As pessoas deveriam falar mais sobre esse batom. Tá vendo? Ele fica uniforme. Aplicação, sabe? Sem manchas, assim, cremoso. Um cremoso agradável. Eu achei maravilhoso esse batom. Eu sou viciada nesse batom. Teve um dia que eu achei que eu tinha perdido ele. Nossa, eu quase chorei, assim. E ainda falando sobre nudes maravilhosos, eu vou indicar pra vocês esse batom aqui da Kylie Jenner, que me surpreendeu. Eu confesso que eu não tava nem aí pros produtos da Kylie Jenner. Mas aí, esse produto chegou... Um recebido da... Daquele evento do Sephora Hot Now, né? Apresentando os lançamentos. Esse aqui é o Lip Lacquer. Nessa cor aqui, tá vendo? Muito bonita. Essa cor é a Felcute. Gente, eu mostrei até no Instagram, porque eu achei que mereceu um vídeo desse batom só dele. Gente, olha só que perfeição. E é uma fórmula que ela não sai com facilidade, apesar de ser cremoso. Nossa, eu me surpreendi muito positivamente com esse batom. Ele não escorre, não fica borrando, sabe? Pra fora. Que linda a fórmula. Que linda a fórmula. Não tem cheiro ruim também. Nossa, eu tô... Tá vendo? Olha como a boca parece maior, mais bonita. É um escândalo, um escândalo, um escândalo esse nude. Tô, assim, apaixonada. E ainda nessa vibe de batons que eu tô apaixonada, claramente eu estou obcecada com esses glosses da Nars, gente. E aí eu já tô partindo pra glosses, né? Olha esses glosses. Nossa, eles são perfeitos apenas. Esses aqui são os Lip Shines da linha Afterglow de Nars. Eu comecei com poucas cores. E hoje eu tenho, acho que, quase todas da coleção. Só que essa cor aqui, eu acho que é a cor mais bonita de todas. Que é a cor nilfo, tá vendo? É um tom de nude mais frio. Olha que elegância esse gloss. Nossa, eu não vou gastar ele fazendo swatches. Me desculpem, mas eu não vou. Tem várias outras cores aqui. Essa aqui é a Chelsea Girls. Ó, tá vendo? Um nude muito bonito. Deixa eu focar aqui, ó. Tá vendo? Tem nudes, assim, maravilhosos. Esse aqui é o Star Vixen, que é um nude com brilho, tá vendo? Eu acho que eu só não tenho orgasmo. Esse aqui é o Aragon, que é uma boquinha de preenchimento. É um tonzinho, assim, meio... Sabe, um avermelhado leve, que como é gloss, fica bem translúcido na boca. Fica uma cor linda, 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 linda. Confia em mim, que esse é um dos mais lindos. Tem um rosinha claro, aqui é o Turkish Delight, que é mais friozinho. E tem esse aqui dourado, que é o A-Lister, que você pode jogar por cima de qualquer batom líquido que você tenha. Ele tem uns brilhinhos, assim, douradinhos, mas não é aquele brilho de glitter, não é aquele brilho grosseiro, sabe? É um brilho, assim, bem bonito. Esses glosses estão a amor. Falando em brilho, a minha última aquisição de produto labial foi esse gloss da Dior aqui, que, gente... O que que é isso aqui? Esse aqui é o Lip Maximizer na cor Pure Gold. Ele tem muito mais brilhos do que o da Nars, tá? O dourado da Nars. São uns brilhos, assim, um pouco mais grossos, sabe? Ó, tá vendo? Gente, e esse daqui é da linha Lip Maximizer, que aumenta os lábios. Nossa, é uma coisa linda esse gloss. A Dior, assim, arrasando, arrasando mesmo nos labiais. Assim, tem um outro labial da Dior que eu sou apaixonada, que são os batons dessa linha aqui, Dior Addicted. O meu tá nessa case que foi edição limitada, mas eu acho que ainda tem ela pra vender. Esse aqui é o Mellow Rose. Eu vou deixar um número aqui embaixo pra vocês, que eu não lembro de cabeça. Mas essa linha Dior Addicted, ela é uma linha mais cremosinha também, tipo da Anastasia. Mas os batons têm um chin, assim, algumas cores têm um chin tão bonito, sabe? Tipo uns micro brilhos que dão uma dimensão. São batons, assim, muito, muito confortáveis. E aí é confortável no termo de hidratação mesmo. Eles são hidratantes, sabe? Então, eu gostei muito dessa linha Addicted. Se eu pudesse, eu teria, assim, várias cores, né? Mas batons, a gente... Eu, por exemplo, sempre fico querendo testar fórmulas diferentes, né? Até pra falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês esses Lip Oils da Clarins. Os Lip Oils da Clarins são já mega famosos. Mas esses aqui com shimmer, eu não vi muita gente falar ainda, gente. Eles são um abuso de lindos. Essa cor aqui mais alaranjada e rosa. Eles têm um brilho nos lábios que, assim, nossa, eu amei. Eu não pensei que fosse amar tanto, mas tá vendo? Ó, eles têm bastante cor e bastante brilho. Mas quando você passa no lábio, fica uma coisa mais translúcida do que no suote, sabe? Fica, tipo, micro brilhinhos, né? Olha o laranjinha também, gente. Muito, muito, muito diferente esse produto. Eu acho que tem algum vídeo que eu mostro eles. Eu vou deixar aqui pra você, deixar clicável, né? Pra que vocês possam ver a aplicação desses produtos, que também é muito legal. E também nessa vibe de hidratar, né? De deixar a boca, assim, com aquele conforto maravilhoso. Eu acho que batom, pra mim, é muito isso ultimamente, né? Eu tenho gostado de batons, assim, mais confortáveis. E aí, gente, eu vou eleger agora aqui o batom vermelho, meu vermelho favorito do momento. Que, assim, já que eu falei de várias fórmulas diferentes, de acabamentos e texturas, eu quero falar de cores agora, né? O meu melhor vermelho, no momento, é esse batom aqui da Nars. O meu é uma miniatura. Esse aqui é a cor Star Woman, da linha Power Matte, da Nars. Gente, esse vermelho, olha essa cor, gente. Não, não tá fiel. É um tom de vermelho fechado, assim, valentino. Eu vou botar uma foto minha com ele, gente. Maravilhoso, riquíssimo. Ele é mais frio, belíssimo esse batom. Essa fórmula dos Power Matte, da Nars, é uma fórmula bem fina, sabe? Não é aquele batom líquido grosseiro. É uma fórmula que dura bem, é bem bacana. A Nars, inclusive, vai lançar nessa linha do Transfer Proof, da Dior. Eles vão lançar a linha Power Matte Bala, que também tem uma duração incrível. E também são, assim, confortáveis, né? Então, aguardemos. E aí, por exemplo, de um gótico, né? Impactante. Eu gosto muito desse aqui, desse semi-gótico aqui, que é o Mademoiselle Lupita, de Lancome. Que é dessa linha Drama Matte, que é uma linha também, sabe? Bem veludona, sabe? É um vermelho. Na verdade, é um vinho, sabe? Mas ele não é um vinho avermelhado. Ele é um vinho frio. Ele é um vinho que vai pro violeta, sabe? É uma cor estonteante, essa cor aqui. Cor podre de chique. De chique, de chique, de chique. Que batom lindo, gente. Que batom lindo. Olha, fica a dica aí pra vocês que gostam de batom, assim, mais escuro, mas sem ser pesadão. Sem ser, sabe? Pretão. E aí, agora, gente, eu vou falar, aproveitando que eu falei de NARS, né? Dos batons que duram muito. Eu vou falar sobre os batons da KVD, né? Esses Hyper Lights, que agora mudou de fórmula, né? A KVD tinha aquela fórmula icônica dos batons líquidos dela. E agora ela reformulou os batons, eles estão um pouco mais finos, sabe? Mas, gente, a duração ainda muito boa. Tô pra subir um videozinho lá no Instagram pra mostrar pra vocês a duração, né? Com teste de duração. A embalagem tá bem mais bonita. Você não dá nada pela embalagem na internet, mas ao vivo, tá vendo? Ela é tão diferentinha. Esse acrílico aqui tá tão chique. Essa cor aqui é a Quicksand e essa cor aqui é a Ben Berry. É um tom, assim, de rosa também, mais fechado. Achei bem diferente, gente. Tá muito legal essa fórmula também de batom líquido da KVD. Fica aqui minha indicação de batons, assim, que são a prova de beijo, a prova de vida, né? A prova da gente comer um milhozinho. Para testes irreverentes de batons, me siga lá no meu Instagram, por culpa da Ludi. Se tem uma categoria de batom que ainda não tinha me abalado, essa categoria se chamava Lip Tint. Até eu conhecer esse Lip Tint aqui da Dior, gente. Mas uma dobradinha Dior aqui, gente. Esse batom é maravilhoso. Esse aqui é da linha Addicted Lip Tint. Eu achei tão fininho, sabe? A fórmula. Esse aqui é uma cor muito linda. É a cor Natural Peach, tá vendo? Ele é meio perseguinho. Achei uma cor diferente. Ele não é sensacional em duração, ao meu sentido. Eu tenho aqui os da Fenty, que eles duram mais nos meus lábios, né? Eu tenho duas cores da Fenty. Eu tenho essa daqui, a Strawberry. Ó, que é vermelhinha. E eu tenho a cor que eu achei a mais diferente de todas, a Berry Banger. Que é essa tonalidade mais escura. Eu acho que, assim, a gente também tem que dar uma arriscada, né? Nas tonalidades. Mas você pode dar uma suavizada e aí não fica essa cor tão impactante. Em termos de duração, eu gosto mais do da Fenty, mas o da Dior, gente. Ele é tão confortável, ele é tão gostosinho na boca. Ele tem um geladinho, sabe? Eu fiquei apaixonada nesse aqui da Dior. Apaixonada, viu? Fica a minha dica aí pra vocês, que eu odeio o Lip Tint. Eu não consigo. Me dá uma secura, parece que o lábio fica seco. Eu não gosto, eu não gosto. Mas esses eu gostei. Esses da Fenty são um fenômeno, né? Esgotadíssimos lá fora. Ficaram virais aí no TikTok e tal. As pessoas comendo coxinha de galinha e ele estando intacto, né? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Falando sobre muitos e muitos e muitos batons. Tá aí um item que eu sou também obcecada. Eu acho que esse é o nosso último vídeo, né? Dessa série. Eu poderia fazer fragrâncias e skin care. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maratona de vídeos. Maratona, vídeos aqui quase todos os dias. Eu me esforcei pra entregar esse conteúdo pra vocês. Acredito que a Seforrinha ainda vai estar com 20% de desconto quando esse vídeo for ao ar. Comentem aqui embaixo os batons favoritos de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com suas amigas. Um grande beijo. A gente vai se falando. Tchauzinho.